Fala Players! Trazendo hoje novamente, Guardians of Clodia. Já deixa um like, se inscreve aí para nós conhecermos novos games todos os dias. E, bora jogar! Hoje eu vou tentar fazer aqui os Gears Helms, para tentar conseguir aí um set melhor. Um set melhor aí para mim. Já que eu preciso fortalecer a minha personagem, para eu poder continuar com as quests principais. Lá que eu cheguei numa que precisa ter 50 mil, mas acho que se eu chegar no 40 mil de poder eu já consigo fazer. Bom, beleza. Vou dar um go aqui. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que vai ter um chefe no final disso aqui. Olha meu dragão. Tem um golem ali com uma espada na frente. Vamos lá. Vamos enfrentar esse bicho. Achei que já era o fim ali, mas não era não. Vamos lá. Vamos lá. Patch Finding. Esse deve ser o fim. Talvez... Stoney Beast. Tem bastante vidro. Bicho de pedra mesmo. Ai caramba. Quase eu morri, velho. Quase eu morri, velho. Não, não é o fim ainda. Imagina o fim. Eu fiz essa DG aqui no último vídeo, só que eu não tô lembrando bem como que é o fim disso aqui. Eu acho que normalmente as DG são bem curtinhas. Essa aqui é um pouquinho mais longa, né? Acho que é por causa que vai dar peças de set. Engraçado que essa maga aqui tem poder de gelo e de fogo. Tem poder ali que eu acho que não é nem gelo e nem fogo também. Sai golem, vai pro cavaleiro. É, aqui tá com cara de final, sabe? Esse chão de pedra ali no meio. Alguma coisa tá... Tá, até o boss. Bicho tem 10 barras de vida. É o Centauro. Lembrei dele agora. Ih, tomei o poder dele aqui, ó. Explodiu em mim. Explodiu em mim. Olha logo que ele usou de novo esse poder em mim. Calma cara. Pelo menos ele mesmo tá no cavaleiro. Só que eu tô morrendo, né? Ó, vai explodir de novo, vou morrer. Cura. Cura aí, doido. Tá, aquilo ali deu pra escapar. Caramba, velho. Sofrido. Vou pegar esse baú aqui. Já deu algumas partes aí pra mim. Uma bota melhor. Deixa eu ver na minha bolsa aqui. Parece que tinha um item que não tava identificado. Identificar. Ah, é pra arqueiro. Deixa aqui, olha isso aí. Vamos dar Dismantle. Essa bota aqui é pior. Dismantle também. Esses itens aqui, eu não sei o que eu faço com eles, velho. Só tá ocupando espaço por enquanto. Deixa eu dar um improve aqui também, ver se dá. Não, vou ter que realmente fazer os Gears Helms. Vou ter que fazer mais duas vezes pra completar uma missão lá, velho. Acho que eu já vou fazer essas duas vezes aí. Aumentou um, acho que... Não chegou a aumentar mil de poder não. Mas pelo menos já aumentou, né? Vamos lá. Dragãozão. É isso aí, vamos lá, vamos pro Golem. Tem hora que aparece um anjo pra ajudar, não sei qual deles que chama aquele anjo. Vamos seguindo aqui pra direita. Agora é a besta de pedra que tem muita vida. Olha o anjo lá batendo. Agora nós vamos ali pra reta final de novo, enfrentar aquele bicho apelão. Pelo apelão. Eia. Eia. Vamos lá. Vamos lá, reta final. Tenceu pra não morrer. Essa é a segunda vez, vou ter que fazer mais uma. E parece que é três vezes que você tem que fazer no mesmo dia. Porque eu fiz da outra vez uma vez e não tava contando lá hoje. Essa é a missão aí. Vamos lá, boss incoming. Jungle King, rei da selva. Deixa eu sair daqui. Dessa vez ele mirou em outro cara ali. Se eu ficasse lá eu ia tomar também. E o cara morreu, velho. E o cara morreu, velho. Aí lascou ele que curava. Agora tá mirando em mim ainda. Bom, deu pra eliminar ele de boa até. De boa não né, se durasse mais um pouco aí eu ia morrer. Beleza. Bom, vamos fazer mais uma vez aí o... Gear Helm. Vamos completar isso daí. Vamos lá, vamos dar um alto aqui. Essa é a terceira vez. Meu poder deu uma aumentada boa hoje. Tá quase 35 mil já. O que que é isso daqui? Market Stall. Coloquei pra venda. Parece que uma bota que eu coloquei foi vendida também. Legal. Deals. Deals. Red Package. Ok, não sei o que que é isso, mas valeu. Tum tum tururum, tum tururum, tum tururum. Como que dá? A tendência é que fique mais fácil né, já que eu fiquei mais forte. Além de ter subido de nível também. Mas acho que ainda não consigo completar a missão da história lá. Preciso ficar um pouco mais forte. Não, 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 não. Dois golems aqui fazendo a guarda. E vários bichinhos. Vários campanhinhas. Vamos ali. Olha o dragão. Olha o Centauro aí de novo. Eita, sai, 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 sai. Sai. O problema é de deixar na automática aquilo ali, ela não desvia dos perigos não. No boss a gente tem que jogar no manual mesmo. Eu precisava que o cara ali me curava, mas ele vai morrer. Me cura. Eu saí do negócio tomei dano ainda. Legal, deu bom. Completamos aí o objetivo de hoje. Agora meu poder aumentou muito, acho que eu até consigo fazer a missão lá agora. Legal. Agora apareceu novas missões aí. E algumas já estão feitas. Muito bom. Então... Fiquei mais forte. Mas então é isso, players. Esse foi mais um episódio aí de... Guardians of Clodiac. Então é isso. Valeu, falou e até mais.